Agora um recadinho para os estudantes, porque quem participou do Enem no ano passado, atenção, porque amanhã o Ministério da Educação vai divulgar o resultado das provas. E como eu tenho certeza que tem muita gente aí ansiosa em saber se se deu bem ou não, eu vou chamar agora a Renata Dias, que ao vivo vai explicar tudo pra gente. Renata, seja bem-vinda. Como que o pessoal, então, vai poder fazer essa consulta? Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Amanhã é o grande dia pra quem impressou o Enem no ano passado, né? É o dia de saber como que foi o desempenho nas provas. E pra saber qual foi a nota, é preciso entrar lá no site do participante, é o site do Governo Federal. O endereço tá aparecendo aí na sua tela, que é o enem.inep.gov.br.participante. Mas atenção, ó, as notas dos treineiros, que são aquelas pessoas que fizeram o Enem só pra testar os conhecimentos, não serão divulgadas amanhã. Essas notas serão divulgadas em março. E olha que dado interessante, Rodolfo. Mais de 4 milhões de estudantes prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado. Além de avaliar o desempenho escolar desses estudantes, o Enem é a principal porta de entrada pras universidades brasileiras, seja por meio do SISU ou por outras iniciativas como o ProUni. Eu imagino que o pessoal está super ansioso, já fiz o Enem, mas foi lá em outra época. Eu acho que não vale a pena falar aqui quando que foi, né? Mas é sobre isso, ó, então vocês fiquem ligados. Amanhã essas notas serão divulgadas. Rodolfo? É sobre isso, Renata. Obrigado aí pelas suas informações. Uma excelente noite aí pra você. Tchau, tchau.